Beleza galerinha, vamos para mais um vídeo. Hoje nós temos aqui uma grade para colocar na Hilux. A Hilux aí não quer uma coisa muito feia, então a gente fez essa grade bacaninha aqui, que pode tirar na hora que quiser e já fica com a Hilux normal de novo. Olha aqui o estupro da grade, o suporte que a gente fez aqui. Pega nessas peças aqui, amarra a corda, não atrapalha amarrar a corda. Aqui é o suportezinho que segura a grade, viu? Aqui lá embaixo ela está encostada na quina do piso aqui. Aqui tem uma pecinha que segura aqui, entre essa peça que segura a lona da cestinha aqui de trás. Aí a peça, aqui na frente, aqui na frente, outra peça, parafusada também, onde pega aqui a corda, deixa eu filmar direitinho aí, vê que pega a corda. Aquela peça da corda, os paráfusos é curto, não pegou mais a peça que segura a corda. Tem que arrumar os paráfusos maiores para estar colocando aí para poder pegar a corda de novo. Aqui a travazinha, ó. Travazinha que segura a grade. E está aqui as grades, pessoal, ó. Aqui as grades. Vou estar colocando elas aí no carro, para vocês estarem vendo como é que fica. Filma aqui a trava que segura o varão, que segura as grades, ó. Aqui a travazinha, ó. Puxa aqui, ó. Ela libera. Aqui, ó. Travazinha aqui, ó. Entendeu? Você está puxando aqui. Beleza, eu vou colocar aqui o fio dali para pegar as grades encaixando aqui no local certinho. Atrás, o pé da grade atrás é maior. Só a gente está bem alinhada. Estou colocando. Colocou aqui, legal, né? Depois que coloca, você trava aqui, ó. Faltando aqui esse parafusinho. Trava a grade, para a grade não ficar balançando, ó. Aqui da frente, do mesmo jeito, tem outra trava. Você aperta aqui, ó. Bem legal. Agora vamos botar ali, é do outro lado. Só uma pessoa coloca. Beleza. Só acochar as travazinhas. Agora aqui, pessoal. Aqui, ó. Tem as travas que segura. Aqui para prender, ó. Ela tem um lado. Um lado aqui, ó. Mais estreito. Viu? Que é para estar entrando certinho aqui. Empurrar a trava, ó. Viu? Travadinho. Aqui, ó. Vocês veem aqui, ó. 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 Não sai de jeito nenhum, ó. Se eu puxar a trava, aí levanta. Está meio escuro, porque por causa do sol que está quente ali fora, a gente está com a frente do sol. Vamos travar aqui a de trás. E dá para ver melhor. Olha aqui a de trás. Vamos ver aqui dentro. Essa peça aí, ela empurra a trava, ó. Encaixar aqui dentro. Ó. Encaixou. Aí não sai mais. Fim lá do chão. Então, galera. Está aí. Está aí, Lukezinho aí com a gradezinha. Para poder estar carregando alguma coisa grande que o carro seria do carro que seja baixa. Se quiser uma coisa mais, uma grade mais alta, vamos fazer uma gradezinha dessa que fica bacana. Aqui atrás pode fazer outra grade. Eu não fiz porque o dono não quis. Só que mesmo, essas duas. Uma do lado, outra do outro lado. Então, é isso aí, galera. Se tiver gostado, se inscreve no canal. Já deixa o like aí. E até o próximo vídeo. Tamo junto.